Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje estamos em Shopping Internacional Guarulhos. A gente gosta de trazer as crianças aqui para brincar porque é super contente. Vou mostrar aqui para vocês. A gente faz uma recarga de 100 reais e ganha mais 50 em bônus. Então dá um total de 150. Dá para as crianças se divertir para caramba. Então bora lá acompanhar. O que é isso? Quer tentar ir, Enzo? Pegar doce? R$6,90. Vai, é, abaixo. Abaixo, Enzo. Vai, é, você é muito escargo, Enzo. Aê, Enzo. Vai, Lala. Vamos lá, Coenzo. Vamos lá. O carrinho de bate-bate, R$9,90 por pessoa. Vai o papai e o irmão. Querem ir no basquete? R$10,20. Você não quer ir nada? A Aísa é tão enjoada. Estava dormindo no carro, né? R$10,50. Máquina de bolinha. Certa aí o botão, filho. Acabou! Bolice! Vamos lá, vamos lá. Aperta aí para o botão, olha o tipo de ativa, quer segurar? Aperta aí para o botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão, olha o botão. Vai Lala, mira lá, empurra os patinhos para o buraco. E aí por aqui, por aqui. Nossa Lala, bota dois. Tá vindo. Tá vindo. Acabou já a lança. Ceramos o cartão, foi tudo saldo, bônus. Com três crianças vai rapidinho, mas as crianças se divertiram bastante. Agora a gente parou aqui para tomar um sorvete, né filha? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a nossa aventura no shopping. Dá um tchau, filha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.